Fala, abaixanáticos, abaixanáticas e demais cine-espectadores. Bom, vou direto ao ponto. Eu já fiz esse clickbait algumas vezes, mas essa vez não é clickbait. Esse aqui é até a segunda ordem, o último vídeo que você verá no Abaixo da Crítica. Mas não fique desesperado se você curte cinema, se você curte o meu trabalho. Na verdade, eu estou deixando aqui o Abaixo da Crítica em pausa, tanto por causa da diminuição dos lançamentos nos cinemas, afinal a gente está sem cinema no momento, mas também porque eu estou tocando um novo projeto que era um segredo que eu tinha anunciado lá no Twitter. Então, a partir de hoje, temos a estreia do podcast O Sétimo Sentido, um podcast que estou fazendo com o meu amigo Lucas Ribeiro, que a gente vai ter conversas muito mais longas sobre o cinema, já divididas em três quadros diferentes, o Cineamnésia, Fogo Contra Fogo, que também eu quero ser. Então, se você tem interesse de acompanhar o meu trabalho conversando um pouco mais sobre o cinema, num formato um pouquinho diferente, conversas mais longas, de duas a duas horas e meia, estou deixando aqui o primeiro vídeo oficial do Sétimo Sentido Podcast, na descrição, o primeiro Cineamnésia, que traz aí eu e o Lucas conversando sobre dois filmes que você não viu, mas talvez deveria, do ano de 1998. Filmes que, por algum tipo, foram esquecidos pelo público e pela crítica, mas não foram esquecidos por nós. Mas, enfim, eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam o Abaixo da Crítica ao longo dos anos. Temos aqui muitas pessoas que sempre me apoiaram incondicionalmente, Bruno D'Angelo, Cristine, e todas as pessoas que sempre estiveram presentes. Eu agradeço realmente demais. Todo o input foi sempre muito válido, todo o comentário sempre me deu força para continuar, mas agora eu não estou tão empolgado com o canal mais. Eu estou fazendo os últimos vídeos muito mais por obrigação do que por prazer. Então, esse nunca foi o objetivo do canal, nunca foi o objetivo ser algo super sério, uma jogada de carreira mais pensada. Então, sendo ali o meu hobby, sendo ali o meu lazer, apesar de ter se tornado algo um pouco mais sério, eu vou preferir deixar um pause aqui no Abaixo da Crítica até segunda ordem. Não significa que o canal nunca vai voltar, não significa que eu não vou trazer mais críticas para vocês, não significa que talvez o Abaixo da Crítica não seja mudado para um projeto um pouquinho diferente, com participação de outras pessoas. Mas, no momento, esse aqui é o último vídeo do Abaixo da Crítica. Então, se você gosta do meu trabalho, não se esqueça de clicar aqui no primeiro link da descrição e se inscrever no Sétimo Sentido Podcast. E, claro, fica aí mais uma vez o meu muito obrigado.